Bom galera, eu nem vou ler aqui os comentários do WhatsApp porque não vale a pena, estou aliviado pelo final do jogo, não vai dar para eu falar tudo porque eu não faço pauta, vocês sabem disso, então vai ter coisa que eu vou esquecer, mas o juiz tentou ferrar com a gente, nós temos uma camisa contra todos, está ali atrás e vai dar para mostrar, e hoje eu sabia quando eu vi a arbitragem que o Palmeiras teria que jogar contra todos, tivemos dois pênaltis não marcados, que Deus tenha piedade dos meus inimigos, porque eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma, eu lembro muito bem quando o Palmeiras caiu para a Série B, naquele jogo roubado contra o Internacional, e eu lembro muito bem, liguei a lanterna, eu lembro muito bem como é que foi a reação da torcida do Internacional, ninguém teve piedade do Palmeiras, então a gente não tem que ter, eu queria ligar esse, falar agora em vídeo, chupa a Série B, mas a verdade é que o Internacional, a gente tem que ser justo, o Internacional jogou melhor que o Palmeiras, o Internacional jogou um futebol de Série A, e o Palmeiras mais uma vez não se encontrou em campo, nas últimas três partidas fora de casa, Chapecoense, São Paulo e Internacional, o Palmeiras não conseguiu jogar, o Palmeiras dentro de casa consegue jogar porque a torcida empurra, mas o Palmeiras está uma bagunça tática, e não é culpa do treinador, a gente vê que não era culpa do Eduardo Batista agora, porque a bagunça permanece, hoje em várias vezes na partida, eu vi um lateral aqui em cima, os zagueiros, não tinha linha bem definida, era um time bagunçado do começo ao final da partida, tem coisas que não dá para entender, vocês mandam para eu falar aqui, por que o Veiga não joga, por que o Johan não é testado, eu não sei, eu não sei, por que o Felipe Melo vai para a zaga hoje, deu certo, o Palmeiras conseguiu classificar para as quartas de final, com um gol contra e um gol na força, com o peso da camisa, e o melhor jogador sem dúvidas nenhuma para mim foi o Keno, para mim foi o melhor jogador em campo, é o jogador que busca o jogo, infelizmente, espero que não seja nada grave, o Dudu se machuca, o Dudu não vinha bem, e o Keno pelo menos busca aquilo que o Dudu deixou de fazer há muito tempo, que é buscar linha de fundo, buscar uma variação de jogadas, o Dudu não faz mais essa variação de jogadas, espero que não seja nada grave, não acho que o Keno tem que ser titular no lugar do Dudu, nesse momento, mas o Keno jogou bem, foi o melhor jogador da partida, na minha opinião, e é difícil até colocar um melhor jogador, porque foi uma bagunça total, então o que vocês não entendem, eu também não entendo, eu não entendo várias coisas que estão sendo feitas no Palmeiras, né, o Felipe Melo não é mais o Felipe Melo vibrante, lógico que depois do gol, ele vibrou, só que qualquer defunto vibraria depois de um gol, nem o Felipe Melo é o cara mais vibrante, essa é a minha opinião, o Palmeiras tem que ver o que está errado lá, se tem alguma coisa, se tem jogador descontente com banco de reserva, não sei, eu não sei o que é, eu sei que não está jogando futebol, não está jogando bem, minha mãe não entende futebol, assistiu o jogo e falou, o Palmeiras não está jogando nada, e não está mesmo, qualquer um, porque não precisa entender muito de futebol para ver que não está jogando bem, eu queria fazer esse vídeo comemorando, estou aliviado porque acabou o jogo, esse árbitro ia cagar com o Palmeiras, dois pênaltis não dados, foi praticamente uma ponte, e o D'Alessandro segurou o Zé Roberto, foi dois pênaltis, que se fosse do outro lado, graças a Deus, não foi do outro lado essas jogadas, porque teria marcado, a arbitragem no Brasil é uma bosta, e o Palmeiras, ano passado, ganhava partidas contra todos, o Palmeiras precisava voltar a jogar futebol, porque na hora que precisar da arbitragem, esquece filho, esquece que o Palmeiras não vai ter ajuda de arbitragem, então eu achei um jogo, mais um jogo, desesperador no ponto de vista tático, o Palmeiras muito mal, muito mal, mas classificou, classificou no peso da camisa, eu espero que essa vitória não está rachada, você percebe na hora que faz o gol, o jogador se abraça, você percebe quando o ambiente está bom, quando o ambiente está ruim, e nitidamente foi um alívio, banco de reservas tenso, Roger Guedes tenso, Dudu tenso, estava todo mundo muito tenso, um clima muito tenso no banco de reservas do Palmeiras, enfim, classificamos, e eu espero que essa vitória sirva para dar uma tranquilidade maior para o Palmeiras no campeonato brasileiro e na sequência da Libertadores, porque não é possível, é um elenco, volto a dizer, com muita expectativa, com muito investimento financeiro, e agora o que acontece? A vitória é muito boa, mas ela esconde erros, e esse é o meu medo, porque chega agora as páginas do Palmeiras, classificamos, tem que fazer isso mesmo, vou fazer lá no Insta Verde, no canal, lá no perfil do Instagram, mas precisa falar dos erros também, precisa falar dos erros, porque agora a patrocinadora coloca lá que foi uma maravilha, como se tivesse sido uma maravilha o jogo do Palmeiras, e não foi, não foi uma maravilha, mas uma vez volto a dizer, não acho que futebol existe merecimento, futebol é jogado dentro de campo e às vezes o time que jogou pior vence, mas hoje o Internacional jogou muito melhor do que o Palmeiras, e isso é um fator preocupante, volto a dizer, o Internacional é um time de Série B com investimento pífio, um investimento muito mais baixo que o do Palmeiras, não sei se 8, 7, 6 vezes mais baixo, e investimento se prova que no futebol brasileiro não é resultado dentro de campo, enfim galera, não sei o que vocês acharam da partida, é um vídeo que não vai ter edição, vou jogar desse jeito mesmo, se eu errei alguma coisa, se eu usei algum vício de linguagem porque não percebi, vai ficar desse jeito mesmo, tamo junto, até a próxima e valeu!